Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E esse não é um vídeo qualquer, é um vídeo histórico Essa é a primeira partida no modo 5 contra 5 E eu, Jeff Oliver, estou aqui hoje para narrar esse jogo para vocês E apresentar os primeiros momentos de Halcyon Fold Quer dizer, não sabemos se o nome dado a esse mapa será Halcyon Fold Vamos aguardar, e olha só, o Koshka já está posicionado ali O Baron junto com a Kete ali também, eles vão farmar ali na Jungle inicialmente O Walker também já está ali posicionado, só aguardando E está aí, aos 55 segundos de jogo aí, finalmente foi iniciado Os minions já surgiram Nuvem Glory 3 contra 3 é aos 35 segundos E aqui demora um pouco mais aí, e algo que eu já esperava por ser um mapa maior Tudo mais, meus amigos, que mapa lindo é esse, que ambientação Está simplesmente perfeito, está maravilhoso esse jogo Não parece de forma alguma, se alguém me disser que isso aqui Se eu não conhecesse, alguém me falasse que isso aqui é um jogo Para celular, cara, para tablet, eu ia falar que ele está louco Eu ia falar que ele está louco, não tem condições Está simplesmente perfeito isso aqui, está lindo de ver, meu querido Está lindo demais, olha essa ambientação, olha essa iluminação Olha como é que está o mapa Olha o centro com aquelas referências ali, aquele livro, aquela espada, aquele escudo Tenho certeza que todos vocês conhecem Está simplesmente maravilhoso o jogo Temos ali um Black na top lane Contra um Vox e um Glaive ali na Jungle Que já está ali pegando no pé Está tirando visão do adversário Conseguiu tirar visão, ele ganha 5 de ouro Quando retira a visão do adversário Muito interessante isso Olha, tem mais duas por ali, hein Tem mais duas, ele não tem visão, acabou não destruindo Vamos aqui para o bot Porque aqui o Baron já estão ali posicionados, hein Estão só aguardando Parece que o suporte realmente no modo 5 contra 5 Vai ficar ao lado do ADC lá na bot lane Olha só, estão pressionando demais ali A Koska chegou para tentar ajudar sua equipe ali Que está sofrendo pressão Porém, ela sofreu dano e já quer recuar até a base Dois minutos e meio O Baron também foi com ela Olha só o espaço onde teremos aí aquele dragão incrível Gigantesco Vamos aguardar para saber que hora é que ele vai surgir, cara Eu estou muito curioso para saber qual vai ser a hora exata Que ele irá surgir em jogo Cara, eu estou muito, mas muito animado mesmo E para quem estiver perguntando, Jeff, quando é que será lançado Esse modo 5 contra 5? Seguinte, molecada Ele será lançado mundialmente em fevereiro Sim, 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 sim Vai demorar, vai demorar um pouquinho ainda, hein Vai demorar um pouquinho ainda O modo 5 contra 5 do Venglade Será lançado em fevereiro Em janeiro será o período aí do beta de teste Então, se você conseguir aí O bilhete dourado Você poderá utilizá-lo aí Antes da hora Então, em janeiro será o período de teste E em fevereiro será o lançamento dele Finalmente, olha o grave Chegou ali e quase E está aí Conseguiram Fast Blunt na história Do Venglade 5 contra 5 Esse foi o primeiro A primeira eliminação E logo após aí Parece que teremos a segunda Porque a Koshka consegue eliminar o grave Essas foram as primeiras eliminações Da história do modo 5 contra 5 Esse é o primeiro jogo Essas foram as primeiras eliminações Olha só, já estão puxando ali O cliente de cura Eu acredito que aquele ali é o de cura Não tenho certeza se aquele é o de cura Ou que fica com bastante ouro acumulado Vamos ver isso aí já já Vamos dar uma conferida aqui Olha só a água do rio caindo ali abaixo Deu para mostrar um pouquinho Um pedacinho da cidade Que tanto queremos ver Confesso para vocês Que estou impressionado, cara Impressionado Eu não esperava que o modo 5 contra 5 Estivesse a esse nível Sem dúvida alguma Está um jogo perfeito E esse modo de espectador Está maravilhoso também Com todas as informações necessárias ali abaixo As informações principais do placar Logo acima ali Como temos padrão E o mapa agora No lado esquerdo Bem interessante O mapa está lindo, cara O mapa está simplesmente Sensacional Olha só a pressão ali Eles tiveram que recuar Koska já estava na cocó, papai Já estava posicionado ali Para atravessar a parede Com sua primeira skill E pegar um adversário Black Vox por ali Sexto dano Koska chegando Deu face e cheque Sofreu muito dano E foi jogado para trás Mas é mais uma eliminação Para a equipe vermelha Koska deu Fez cheque ali Acabou dando ruim demais Para ela E foi eliminada Se visão no 3 contra 3 Já é importante Meu amigo No 5 contra 5 É indispensável Eu tenho que tomar muito cuidado Com isso O Black está por ali Mas o Glaive também está Ele partiu para cima Deu de cara com o Glaive Eu não tenho ideia Se ele sabia Que o Glaive estava por ali Agora A vara já está indo Ao encontro dele E vamos para a botlane Porque o Barão está sofrendo Muita pressão Quase que foi eliminado Ali meus queridos Quase que ele foi eliminado Tem que tomar muito cuidado Agora em 7 minutos e meio De jogo Meu amigo 7 minutos e meio De jogo Vamos dar uma conferida Vamos ver quem vai levar Melhor nesse jogo Qual da equipe Vamos ver aí O importante é que não é Nem o resultado É a apreciação E apreciar Esse modo 5 contra 5 Toda sua jungle maravilhosa Essa iluminação O mapa está lindo Está realmente lindo O Venglore já era O melhor MOBA mobile Porém O 5 contra 5 Era algo cobrado Porque está presente Em todos os outros MOBAs E com isso Meu amigo Sem dúvida alguma O Venglore é sim O melhor MOBA mobile Da história E acho bem provável Que algum Chegue perto Nenhum outro MOBA Pode chegar aos pés De Venglore Sem exagero No mobile Meu amigo Não tem outro Não tem outro Que possa se aproximar Do Venglore Ele está simplesmente perfeito Tem os melhores controles Tem muita gente Que vem do Mobile Legends Do Heroes of the World Do Alien of Baelor Que fala Jeff Por que o Venglore Não tem joystick E cara A resposta é simples Porque joystick É o passado O sistema de controles E comandos do Venglore São sensacionais Parece magia Quando você está jogando Tudo é feito Automaticamente É como se você não acredita No que você está fazendo Porque é tanta facilidade É surreal Cara Os controles de Venglore São os melhores Para a galera Que chegou agora Joga uma partida Já acha que é ruim Cara Porque só jogou O Black consegue Eliminar o Glebe Joga uma partida Se desespera O cara veio do Mobile Legends Do Heroes of the World De qualquer outro MOBA Joga uma partida Viu que não tem joystick Desespera Meu Deus Como é que joga isso Só que ele não vê Que é simples Cara É só relaxar E observar Como funciona Só olhar o tutorial Olha o tutorial Depois você jogou O tutorial ali De 5 minutinhos Você já vai saber Controlar o jogo Sem problema algum É o melhor MOBA Mobile sim E se brincar Ele vai se tornar Um dos melhores Das plataformas gerais Cara Competindo com Plataforma de PC Porque o que estamos vendo Aqui É história Meu amigo É simplesmente História Que o Venglore Está fazendo Nesse momento Com o modo 5 contra 5 Olha só Que a gente indo Para cima da Vale ali E pedindo que ela avance E destrua Essa torre ali Que já está quase caindo 9 minutos Quase 10 minutos De jogo Ainda não faço ideia Em qual momento do jogo O dragão Vai surgir Cara Não faço ideia Em que momento Ele irá surgir E Olha só o bloco Ali No stand da Kit Eles ainda Continuam por ali O barão foi puxado Dá muito dano em cima dele Parece que ele vai ser eliminado Porém o suporte Utilizou tudo o que tinha ali Conseguiu protegê-lo E Além disso Olha só a ajuda da Cosca Chegou utilizando sua ult E vai dar bom demais Para a equipe azul Que consegue Ainda não Agora sim Eles conseguem A eliminação Que ficou na conta Ali da Cosca Eles insistem Em busca de mais uma Porém já estavam ali No range Da torre Aí meu amigo É melhor tomar cuidado E o Glaive Destrói ali A torre E a primeira torre Do modo 5 5 contra 5 Caiu meus amigos Cada acontecimento aqui É história Simplesmente cada acontecimento aqui É história E agora a torre Está caindo também ali No mid Cara Tem que tomar muito cuidado A Cosca A Cosca por ali Está descendo para a jungle Está indo Acima do Vox Quase consegue A eliminação Acabou desistindo Tem que tomar cuidado Ele conseguiu a eliminação Porém olha todo mundo Vindo atrás dele E olha ficou uma parada Lá no chão Cara O que será aquilo ali Ficou algo no chão ali Quando o Vox Foi eliminado Eu não sei se aquilo ali Sempre aparece no jogo Mas parece que Algum life Me parece que um life Tem uma animação Como se fosse um sangue No chão Deve ser isso mesmo Bem atrás da torre Ali deve ser algum life Para a recuperação De vida Dos heróis Que ficam posicionados Na lane E mais uma torre Caiu Meus amigos Com isso A equipe azul Agora sai na frente Estão com placar De 4 a 2 Derrubaram mais objetivos Porém ainda estão Na desvantagem ali Em ouro Tem 4 mil Desvantagem de ouro Para a equipe vermelha Olha só A TF estourou Ali na verdade É 5 contra 2 Toda a equipe azul Rotacionou Para a bot lane Conseguem duas eliminações E essa torre Agora vai cair Não Ninguém ficou aí Ninguém ficou aí Simplesmente deixaram Os minions lá E está geral Correndo Para proteger Seus objetivos Só a Celeste Agora que retorna Olha só Varya E o Vox Indo em direção A torre Que vai cair Sem dúvida alguma Nenhum deles Tem mais o teleporte O Black já está indo ali Ele está saindo da base Ele já chegou lá Para tentar proteger Essa torre Não consegue proteger A segunda torre E cai E o Black também Vai junto Com ela Meu amigo Foi uma rotação Perigosíssima Quando todos os cintos Desceram Para a bot E olha só O Gleif Chegou por ali Já jogando Adversário Para trás Tentando ajudar Seus companheiros É 4 contra 3 O Walker Acabou de chegar Por ali A TF pode mudar Ultimate do Baron E Cush Cando para cima De todo mundo O Vox Foi eliminado Foi o primeiro A cair nessa TF E o Walker É o segundo E agora meu amigo Complicou demais É 4 contra 3 Mas o Batista Ele está com a vida Full ali Ele pode conseguir Alguma coisa A Voila Conseguiu ali Recuar junto com o Gleif Para o range Da sua torre E ficou por isso mesmo Meu amigo Esse modus 5 contra 5 Tá surreal E o dragão Surgiu O dragão Já está Por ali Meu amigo E ele é Simplesmente Gigantesco E lindo Cara É simplesmente Lindo esse dragão Olha a iluminação Cara Olha esses cristais Amarelos Ao lado dele Tá simplesmente Sensacional Cara Que é isso Esse modus 5 contra 5 Tá lindo Cara Tá lindo E olha só Meus queridos Eles estão Capturando O dragão Finalmente Veremos Ele Em jogo E estão Levando Muito Rápido O dragão Foi Capturado Meus queridos E olha só Ele Abriu o voo Pera Cadê o dragão Minha Nossa Senhora Meu amigo Já mudou A arte Ele ficou Com Detalhe em vermelho Ali mostrando Que é Para a equipe azul Para eles Que é adversário Deles Porém A equipe vermelha Pegou o dragão E simplesmente Deixou ele Abandonado Cara Deixou ele Sozinho Ali Acredito Que isso Já foi De propósito Para que a gente Pudesse Deslumbrar Esse dragão E olha só Ele levando A tonha Com fogo Ele não está Dando nem golpes Deu sim Agora Ataques básicos Atacos E agora A equipe Conseguiu pará-lo Mas não Matou Ele simplesmente Despertou Não é mais Da equipe vermelha E vai retornar Até O seu trono Até Até a sua devida Posição E aguardar Para que mais Uma vez Alguém O capture Acredito Que vai demorar Um ou dois minutos Para que ele possa Retornar Mas está muito bacana Está surreal Está linda demais Essa animação Toda a arte Assim que está De parabéns Demorou Mas demorou Para trazer algo Simplesmente Sensacional Para a gente Eu acredito Que todos vocês Estão assistindo Nesse momento Esse vídeo Pensam a mesma coisa Olha só O cristal vem É gigantesco É lindo E Os assinais Também É a coisa Que consegue Eliminar o Glebe Por ali E agora Deu ruim demais Para a equipe vermelha É 3 contra 2 Ultimate Da Vale Para tentar Ajudar seus companheiros Vamos ver se vai Adiantar E conseguiu Conseguiram virar o jogo Ultimate da Vale Ajudou sem dúvida alguma O Walker e o Batista E foram para cima Olha só Aquele Aquele lugarzinho Ali onde fica O cliente Que acumula ouro Cara É um lago É lindo demais Estou impressionado Com essa animação E esse cristal Vem aí Da rainha Cara Está lindo demais Está lindo demais Ele girando Está surreal A torre da bote Segunda torre da bote Já vai Caindo por ali Já vai caindo O jogo Acabou virando A equipe vermelha Agora esse daí É o cliente de cura Ok Deu 55 de ouro Ali E já forneceu Cura para o Batista Olha só O outro Dragão Que oferece reforço Agora Até agora Até agora Ninguém capturou Ele Agora teremos Ele iniciado Não Eles tiraram A visão Ali do adversário Até agora Ninguém O capturou Estou curioso Para ver Esse reforço Isso aí Não temos informações Não temos informações Ainda do quanto Ele irá fornecer De reforço Se será para toda a equipe Ou apenas para quem O capturar Vamos ver isso aí Com calma Já já Porque a galera Vai puxar ele Sem dúvida alguma Agora estão puxando ali O cliente de ouro Que deu 200 conto Cara 200 conto Aí para cada um Rapaz Muito ouro Cara Muito ouro 200 conto de ouro É muita coisa Quer dizer Para quem o capturou É muita coisa 200 de ouro ali Já ajuda bastante Olha só O Alkevaria Todo mundo por ali Soma até Ah Agora Minha nossa senhora Soma até Da nossa visão Soma até Da visão Dos espectadores Ali cara Ninguém sabe Onde eles estão Agora sim Todo mundo saiu Vai iniciar A terra histórica Nesse momento É 5 contra 5 Agora consegue A primeira eliminação O Baron consegue A segunda Glaive está indo Para cima ali Do Black Que está castigando O seu aliado O Black consegue A eliminação É que ele consegue Dupla eliminação Nesse momento E é triple kill Meu Deus Será que é quadra? E é quadra kill Meu amigo É o primeiro quadra kill Na história do Vangrard 5 contra 5 Não é pouca coisa Agora já estão puxando ali O dragão Cara O dragão Que vai fornecer reforço Vamos ver como será Esse reforço Estão indo para cima Meu dragão vai eliminar O Baron Quase que ele elimina O Baron Cuidado Baron O dragão ainda está full Que é isso Ele é imortal Meu amigo Ele recuperou muito Do seu life ali Eu acho que eles vão desistir Eles viram que o negócio Está complicado para eles Desistiram A animação está linda Maravilhosa E quase que o dragão Pega o Baron ali Ele foi andando Meu puto ali Meu pistola da vida Cara O jogo está simplesmente Lindo Está sensacional Estou apaixonado Muito ansioso Para ter a oportunidade De jogar Por favor Se tiver alguém Da Sink Me chama Temos aqui até o replay Da jogada Vamos conferir aqui Esse replay Olha só o início Da TF Foi sensacional Ali meus queridos Foi uma grande Iniciação Agora vamos Voltando aqui Para o jogo O dragão já surgiu Tivemos ali Que cancelar o replay Logo Porque capturaram O dragão Isso aí O dragão Foi capturado Mais uma vez Cara Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Que ele está chegando Vai dar treta Agora sim Teremos uma briga Tensa Com busca De objetivos Que é 20 minutos De jogo Pelo que parece Venglores 5 contra 5 Teremos partidas Um pouco mais longas Mesmo Eu acho que o convencional Será aí De 20 a 30 minutos De jogo Eu acho que será O convencional No modo 3 contra 3 As partidas Podem terminar ali Sem muito problema De 12 a 20 minutos Claro que as vezes Passa disso aí Mas o básico O normal é isso De 12 a 20 minutos Aqui será de 20 a 30 minutos Normalmente Ultimate da Celeste Dali Conseguiu aplicar Dando em todo o mundo Blade conseguiu A primeira eliminação Em cima do Black Ele já não faz Mais quadra kill Agora E o dragão Está castigando O Crystal Brain Está castigando 2 dos assinais Já foram Eliminados E olha só Meus amigos E está aí O Crystal Brain Foi destruído Meus amigos Eu vou trazer o Tag Gameplay Para vocês No modo 5 contra 5 Agradeço a todo mundo De coração Por ter assistido Até aqui Esses são os jogadores Que estavam jogando Nesse momento Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau